O retângulo amarelinho aí no Thiago Maia, rapaz, entregue as taças, só tá dando, é assim não, isso aí vai dar um print, olha isso aí na torcida do Palmeiras, hein, olha o print, hein, eu ia tirar print fácil, vamos lá, Vidal ou Gabriel Menino, você, você, é agora! Salve, salve, nação, saudações, o Bru Negra, separei aqui, cara, um vídeo top do Futebol 90 da ESPN Brasil, já quero dar os créditos de vídeo para ESPN Grupo Disney, link na descrição como créditos, o assunto do vídeo é o seguinte, quem é melhor? Os reservas de Flamengo ou de Palmeiras? Comente aqui, vai ter votação um por um, vamos ver em quem eles votaram, quero pedir também para você que é mengão, para você que é flamenguista, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, você ajuda demais o nosso trabalho, muito obrigado a todos vocês! Galera, aproveitando que está tendo futebol pelo mundo, cara, campeonato espanhol, italiano, português, campeonato paraibano, é isso mesmo, cara, campeonato pernambucano, piauiense, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa da Inglaterra, olha só a dica que eu tenho para você, fazer a sua fézinha, se liga! Este vídeo tem o apoio da 1xbet, a melhor e maior casa de aposta do mundo, a 1xbet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool, use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus, por exemplo, se você depositar 100 reais, você recebe 100 reais de bônus, se você depositar 50 reais, você recebe 50 reais de bônus, está no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xbet, a melhor e maior casa de aposta do mundo, aproveite o nosso cupom, está no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos para o vídeo aqui que está top, simbora! É que eu tenho que pensar bem, achei equilibrado, é equilibrado, mas ele está me cheirando um cara a cara, devia ter feito um cara a cara, vocês são uma dúvida danada aí, hein? E a gente nem com o titular, Rafa, está difícil o negócio lá, viu? Ô pai do céu, viu? Ah, eu acho que o Flamengo... Quer fazer? Vamos improvisar, ô Marcelo? O Flamengo no todo é melhor, eu acho que individualmente no todo é melhor. Então vamos fazer o seguinte... Individualmente, o Flamengo é melhor, técnicamente. Ô Marcelo, vou pedir ajuda aí da produção, vocês anotam aí, vocês anotam aí? Ah, garoto, que coisa maravilhosa. Então vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui então, vamos fazer um cara a cara aqui no pique e no improviso, que assim fica gostoso. No pique, cara a cara, vamos lá. Palmeiras e Flamengo, Hugo ou Marcelo Lomba? É Marcelo Lomba, vocês não vão nem discutir, né? Isso aí não precisa nem perguntar. Marcelo Lomba, pronto, a gente já começa com tudo, aí o Chita aqui já gostou. É Marcelo Lomba, é Marcelo Lomba. Aí se chegar o Rossi é uma outra conversa, mas é Marcelo Lomba. Pode seguir, pode seguir. Agora vamos lá, agora sim. Bubu, Varela ou Mike? Um jogador de seleção uruguaia, hein? É... É até o momento. Varela, vai? Por que, Varela? Por que não? Não, o Mike já foi muito útil como um ponta, como lateral, não entendi. Não, é cada um vota de um jeito. É um jogador de seleção com potência de crescimento. Você acha que o Varela com o Abel, no esquema do Palmeiras, cresceria? Quem joga mais que o Mike? Possivelmente. O Piqueires foi bem com o Abel no Palmeiras? O Vinha? Sim. São jogadores de seleção uruguaia? Sim. Não, mas é diferente. O Varela no Flamengo ainda não foi. Mas assim, eu estou analisando o potencial. É potencial a comparação? Mas eu não sou dono da verdade. Quem você levaria para o seu time hoje? Potencial. Não, isso aí foi o critério de ontem. Hoje já passou o dia, estamos no outro dia. O Mike já foi muito criticado, cornetado por Palmeiras. Já mudou o dia. Já mudou o dia. Já mudou o dia, né? É. Eu vou votar, você pode votar, vota no Mike. Então você vai de Varela. Vota no Varela. Mike. É, fez sentido, você tinha que votar no Mike. O Birner, o Birner. O Birner, vai o Birner. Eu vou votar no jogador que para mim atuaria melhor com mais técnicos no futebol mundial, para mim é o Varela. Dois a um para o Varela. Isso, senhor? É, vou colocar, deixa eu ver, minhas fichas no Mike para deixar a decisão para você. Não tem problema nenhum, vou de Varela. Pode colocar ali no Flamengo. Sim, mas vocês estão votando no que vocês não viram ainda. A gente está votando hoje. No que é o jogador e quem eu contrataria para o meu time hoje. Mas no Flamengo não foi. Estou dizendo que ele pode acontecer, mas até agora... Tudo bem, meu critério é em quem eu contrataria para o meu time hoje. Vou perguntar uma coisa para você. Você pode levar um desses dois, qual que você leva para o seu time? Eu levaria o Varela, é isso. Se não der certo, é culpa sua. Deixa eu falar uma coisa para você, Prats. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando um time contrata um jogador, é esse critério. Ele não sabe o que vai ser. Ele está apostando no que o jogador foi. Mas a gente está comparando aí o que cada um mostrou. O Flamengo contratou o Varela, ele contratou no que o Varela foi. Ainda no Flamengo não mostrou. Mas o Varela não é que ele não mostrou nada no futebol até hoje. Você teria levado o Mike ou o Rodinei para a sua equipe no começo do último ano? Mike. Quem foi melhor na temporada? Rodinei. Bem-vindo ao futebol. Pronto, é isso. Acabou. Meu Deus, cara. Só para ajudar aqui. Vamos de Rodrigo Caio ou de Pablo? Tem que escolher um aí. Vamos de Pablo? Pablo acho que está mais viável, certo? Está mais lado. Ok? Então, Pablo ou Luan? Luan. O meu voto é Luan. E aí, Bernardo? Luan? Não, mas você tem que votar também, senão acaba o programa, gente. Tem cinco pessoas. Se eu votei e aí eu dou uma deixa, aí você entra, Bernardo, para falar. Eu vou te falar por que eu fiquei na dúvida aqui. Ué? Se você me perguntasse antes da última temporada, Pablo, de olhos fechados, para mim, era um zagueiro que chegava para tomar posição no Flamengo. Jogador de nível muito bom, mas não rendeu. Não é que não rendeu também. O Léo Pereira atropelou com o Davi Luiz, porque o Dorival deixou os dois. Não era mais jogador para ser incoerente com o que você falou. Então, era não. Talvez seja, só que com o Dorival. Aí eu votarei no Luan. Nessa cadeira aqui não tem coerência. Não é necessário coerência. Eu aprendi ontem. Nessa cadeira não, espera um pouquinho. Nesse estúdio não tem coerência. Cara, até o torcedor do Palmeiras votaria no Pablo, cara. Luan, meu Deus, velho. Não dá, não dá. Talvez a cinegrafia seja mais coerente do que a gente. Aqui tem uma coisa, aqui tem uma mística, um karma nessa cadeira, que coerência aqui não passa a bom. Então eu vou com o Pablo. É a cadeira Pratis. Por que no Pablo? Então temos dois votos para o Pablo e um para o Luan. Sou eu? Não. É o Adão Negro ali. Luan. Luan. Então dois a dois, só para jogar para mim. E aí eu vou ter que votar no Pablo. Três a dois para o Pablo. Ele nunca fez isso, você está no muro antes. Não, eu estou no muro. Ele está me passando para jogar para mim. Eu vou de Pablo. Qual é a música? Vamos lá, Pablo. Fabrício Bruno lá. Aí o Fabrício Bruno, hein? Fabrício Bruno. Eu acho que sim, né? Com o Kusevich. E aí, você vai votar em quem? Ainda tem dois para o Fabrício Bruno aqui, hein? Pode empatar ainda. Três? Então já fechou. Volto para o Fabrício Bruno. Só vai dando Flamengo por enquanto, hein? É, mas contra o meu voto em alguns aí, hein? Na parte defensiva, né? Que é o ponto forte do Palmeiras, né? Curioso, hein? Normalmente, eu não estou entendendo o seu critério. Eu não gosto de comentar o comentário. Mas os seus critérios, eu particularmente não entendi nenhum até, mano. Eu estou... Eu lido muito bem com isso. Tá bom. Eu não vim aqui para você concordar comigo. Eu não vou dormir se você não concordou com os meus critérios. Exatamente. Foi forte, hein? Foi forte. Eu colocaria um GC aí. Não vim aqui para você concordar com os meus critérios. Não, e não vou dormir se você não concordou com os meus critérios. É forte. Eu vou comentar mais nada, eu acho. É forte. Ele falou assim, não vou nem dormir. Você vai ficar intimidado ou você vai continuar discutido? Como assim? Eu estou em dúvida. Você não vai comentar mais nada? Não, é que o Bobo falou o seguinte. Mas você veio aqui para falar com o Fosforço. Eu não vou nem dormir que você discordou. Coloca a música aí do Rock Balboa, pô. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos seguir aí. A gente tem que ficar lá dos opostos mesmo. É a melhor coisa. Ayrton Lucas e Vanderlan. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Vanderlan para a seleção da Holanda cai bem. Se o critério fosse potencial, como foi, parece para alguns, mas não vale para outros, Vanderlan... Você é chorão, hein? É para alguns, pode ser, dê nomes, dê nomes. Como você é chorão, hein? Nomes. O próprio Rodrigo Bueno. Ah, bom. Mas eu vou... Ayrton Lucas. Eu concordo sempre com o Pratos. Ayrton Lucas. Não. Tiago Mota. A gente vai... Olha. Tiago Mota. Tiago Mota. Tem o Felipe Mota, nosso grande apresentador aqui. Tiago Mota é bom. Deu um show aqui. Peraí, peraí, peraí. Grande Felipe Mota. Tiago Mota jogou muito na Inter. Tiago Mota jogou muito na Inter. Tiago Maia. Tiago Maia. Outros tempos. Tiago Maia ou Jailson? Tiago Maia. Então, olha só. Vamos lá. Alguém mais do Flamengo? Gente, falar uma coisa para vocês, hein? Eu estou discordando, hein? O Flamengo já deu o Tiago Maia aí, viu, produção? Pode até colocar o retângulo amarelinho aí no Tiago Maia. Rapaz. Entregue as taças. Só está dando o Flamengo. Não é assim, não. Isso aí vai dar um print. Olha isso aí na torcida do Palmeiras, hein? Olha o print, hein? Eu ia tirar print fácil. Você que gosta das redes sociais. Vamos lá. Vidal ou Gabriel Menino? Você, você. É agora. Menino. Muito bem. Eu estou em dúvida também. Vidal. Qual Gabriel Menino? O do começo ou... Nem sei. Eu preciso ver quais são os critérios. Os critérios são seus. Os critérios são seus. Os critérios são seus. Os meus critérios é presente, passado e futuro. Não viemos aqui para concordar com os seus critérios. Eu não vou nem dormir hoje porque você não concorda com os meus critérios. Essa daí foi a melhor. Entre critérios e critérios, eu vou no Vidal. Então, Vidal. 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 Menino. E você? Vidal. Vidal. Então, já deu o Vidal. Ixi, Maria, hein? Não há necessidade, né? Você é muito fora da curva. Vidal. Esse menino não sei se ele vai se pegar. Vidal vai levar qual? Vidal, você tem certeza que vai arrebentar. 30 minutinhos agora. Você tem um mundo à parte dos critérios. Ele está quase sempre sozinho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou tentando te defender, mas não estou conseguindo. Não, mas eu discordei de muitos aí, viu, Zé? Muitos quais? Luan e o Mike, por exemplo, seriam os escolhidos. O menino também o meu. Estava com você, né? Tá bom. Eu votei no Luan. Difícil. Vitor Hugo e Atuesta, o Bubu. Você votou no Luan. Votei. Você votou no Luan. Eu votei no Luan. Eu votei no Luan. Não. Espera um pouquinho, então. Pera aí. Então, pera aí. Gente errada aí. Você votou no Luan. Você votou no Luan. Eu votei no Luan contra o Pablo. Eu votei no Pablo. Você fez um discurso. Não, eu votei no Luan. É no Luan. Você votou no Luan? Você votou no Pablo? Então, conserta aí, produção. Não votou no Pablo? Não, votei no Pablo. Votei no Pablo. Peloце empatado. Tem começo de louco aqui, hein? Eu contei, ó Deu 3x2 para o Pablo, né? 3 votaram no Pablo E 2 no Luan, então Eles estão confusos aí, mas eu anotei isso Vamos nessa urna aí, essa urna aí Vamos falar uma coisa pra você Os caras pipocam aqui Voltam atrás Depois dizem que não votaram Só vou falar uma coisa A panela de pipoca aqui tá quente Porque tem gente pipocando aqui É um negócio muito sério Já votaram ele, já votaram atrás Tá errado, hein? Tá errado O Pablo venceu, voltem o vídeo pra vocês verem Eu vou fazer uma coisa Na verdade, quem votou no Pablo Foi o Rafael Prat Eu votei no Pablo E o Zé empatou Vou falar uma coisa pra você Este programa criou Você, o voluntarista milho Volta no Varo, Rafael Prat Eu fui semelha a votar no Luan Você não, você votou no Pablo Você pipocou Espera um pouquinho, William Fã de esportes Atenção, o F90 tá no ar William, eu vou falar que o nosso programa tá no ar, né? Pode não parecer, mas o programa acha que tá no ar Que fiasso, que pipoca Vou te falar O voto foi de um, foi do outro Agora eu não vou fazer propaganda, vamos lá, atenção Então o Luan já tá lá Vitor Hugo e Atuesta, o primeiro voto foi pro Vitor Hugo Aqui do Rodrigo Bueno Não chama o VAR, que aqui não tem verba nem estrutura pra VAR Vamos deixar assim, do jeito que tá mesmo, que é mais gostoso Não, o VAR, o VAR é aquele filme sério, gente Futebol raiz Futebol raiz Tem que ser uma de VAR, não, rapaz, tá doido? Vitor Hugo ou Atuesta? Não é com os Elias, na verdade Vitor Hugo ou Atuesta? Rapaz Difícil essa, hein? Essa é difícil, é livre, briga por enquanto, mas... Potencial Vitor Hugo Dois votos para o Vitor Hugo Pratos Atuesta Eu percebo o Pratos, ele tem uma tendência pro Palmeiras, né? Não, mas o Rodrigo Bueno só votou no Flamengo, mas você não falou nada O Brasil tem uma tendência a votar sozinho É o 011, é o 011 Pode vir aí Quer ver? Quem que você vai votar, Bia, né? Com o irmão Deixa eu falar uma coisa pra você, rapidinho Você não precisa ficar fazendo média com o editor-chefe do programa, que é palmeirense Pra você permanecer aqui, entendeu? Não, eu tô... Eu tô absolutamente técnico É uma questão de escala aqui, entendeu? É escalas, é escalas Você respeita a escala E meus critérios são técnicos, jornalistas E da divisão que eu tenho E ele tá deixando o cabelo crescer em homenagem ao Shiita Aliás, bem lembrado, você tá ficando descabelado Essa conversa tá te descabelando É verdade Dá uma arrumada aí O que você acha do dia todo mundo raspar a cabeça antes de vir pra cá? Acho péssimo Não, agora ali, Robinho É Vitor Hugo e Atuesta Você rasparia a cabeça? Não, mas é essa a pergunta agora? Não, é Vitor Hugo e Atuesta, Bia, né? Com a comparação Essa é uma comparação difícil, hein? Difícil Tem dois votos aqui pro Vitor Hugo e um pro Atuesta Então, eu esperava mais do Atuesta Bem mais Eu também E eu não sei se eu tenho que continuar esperando Ou não tenho que continuar esperando Vitor Hugo ainda... Paciência é sua Olha Tempo para abrir, né? O programa acaba às três Os critérios são meus? É Não deveria, né? Não tem gosto do nome do Vitor Hugo Você vai votar porque você gosta do nome do cara? Não, mas pera, pera Tá muito equilibrado Cada um tem o seu critério Cada um tem o seu critério Hoje é de louco aqui Ninguém precisa respeitar O cara é o critério de alguém Eu vou embora Eu vou deixar o programa Sensacional Quem é o jogador brasileiro? Vou botar pelo nome Vocês, por favor Vocês do site aí O pessoal recorta Eu vou escolher o Vitor Hugo por causa do nome O maior nome pra mim do futebol mundial É Rodrigo Nestor Presta atenção Presta atenção Fala Quem é o jogador que ganhou títulos de Libertadores? Pra gente, quando Libertadores era muito mais difícil Vitor Por clubes diferentes Por três clubes diferentes Valdemir, Vitor Três clubes diferentes Vitor É E por isso Porque o cara que ganhou três Libertadores por três clubes diferentes Se chama Vitor Você vai votar no Vitor E jogou na lateral E nem era tão bom assim Mas Sério, o grande jogador É um critério Tem que respeitar o critério do companheiro De futebol? Nossa Você respeita o critério do companheiro, Pratos? Esse é o clube Realmente, agora Agora Não há mais limites Não há mais limites Não tem que escolher o critério Não há mais limites É sério Vamos lá Matheus França Vamos escolher o Matheus França Vamos de Matheus França Contra quem? Matheus França contra Bruno Tabata Dois nomes compostos Bruno Tabata Bruno Tabata Bruno Tabata Bruno Tabata Tabata é meu voto Você gosta da França, não gosta? Você vai votar no Matheus França Você gosta do país Você esteve lá recentemente Eu gosto do Brasil mais Eu gosto mais do Brasil Eu gosto do Brasil Mas o Tabata também Tabata Em homenagem ao Bubu Já tivemos outro Tabata Que era pior que esse Bubu votou no Matheus França Matheus França, Bubu É isso? Matheus França Olha Jornalisticamente ele votou no Matheus França Bruno Tabata Pelo potencial eu acho que o França pode chegar Mas eu vou ficar com o Tabata pelo momento Eu contrataria o Bruno Tabata Quando eu quero eu uso o momento Quando eu quero eu uso a história Dependendo É isso que eu tenho Você vai de Tabata Mas pela lógica Se outro dia você tirou o Hendrick Pra colocar o Tabata Não, não é pela lógica Tentando imaginar Não é pela lógica A gente não usa lógica Que é verdade Você tem razão O cara vota porque o nome é bonito Vai lá, Tabata Pronto Já tem três do Palmeiras Vamos ver se equilibra isso Eu gosto do López Fiquei bonito Esse bolinho é personagem O Breno Lopes fez um gol histórico É, mas não é Mas não vou colocar o Breno Lopes aí não Vou colocar o Giovani Ah, é o Giovani? É o Giovani Cara, o Giovani é um jogador Do potencial enorme É mesmo Enorme Mas aí você não vai botar nele Mas ainda tem que jogar primeiro Então por enquanto Cebolinha 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 Little Onion Little Onion Zé Elias Cebolinha Vamos de Cebolinha então E aí nós temos Vai ter um embate português ali embaixo Vai ser um negócio maravilhoso Eu já tenho um embate Não, não tem empate nenhum ainda Pra mim Já tá definido o treinador aí tranquilamente Marinho E vamos de Flaco Lopes? Vamos de Flaco Lopes, né? Flaco Lopes De Marinho De Marinho Flaco Lopes Flaco Lopes Você tá brincando comigo Flaco Lopes Flaco Lopes O Prates é um ser humano De uma ingratidão Que realmente me espanta Ingratidão? Ela tem um mini míssil aleatório O Breno Lopes Estragou o voto do Marinho do Prates Pode ver Pode ver É, serve Eu ia aguentar Flaco Lopes O Breno Lopes estragou o voto do Marinho do Prates Mas eu voto Flaco Lopes É Flaco Lopes então Mas nem votaram Só pra lembrar Flaco Lopes Já perdi Já perdemos três Mas quem você vota? Eu tô poupando os Ailias Você já votou? Não tem problema Vocês estão curiosos? Tô poupando os Ailias No Marinho do Prates Você tá escondendo o seu voto? Não, eu não preciso votar Preciso Já não decidiu? Já tinha decidido Eu tinha decidido Fico escondido Os critérios são meus Eu faço o que eu quiser com eles Isso é verdade Não fala mais também Os critérios são meus Eu faço o que eu quiser com eles Desde que você escolheu Ele não gostar do teu critério Ele escolheu pelo nome Por que eu sou obrigado a abrir o meu voto? Você tá certo Você tá certo É isso aí Análise técnica O seu é análise com o fígado Você analisa com o fígado O Raimundo Meire O Marinho O Marinho Foi excelente com o Sampaoli E na primeira temporada do Kuka Ele foi muito bem também Com o Kuka ali foi muito bom Isso Muito bom Isso Muito bom Foi? Muito bom Excelente E no ano que quase caiu Tá tendo uma briga em casa Agora A outra temporada É uma outra conversa Não, outra conversa não Eles estão brigando É o historiador E o rapaz que cuida do museu Ele gosta de João Paulo Entrando em conflito Agora Com relação a treinadores Eu acho que não tem discussão Não? Eu acho que tem Eu acho que não tem O Abel Ferreira Gente, pelo amor de Deus Mas vocês estão olhando A carreira do Vitor Pereira É mais robusta O Abel Ferreira O Abel Ferreira Tem dois títulos de Libertadores Uma Copa do Brasil Um brasileiro Um paulista Já fez tudo isso no Palmeiras Esse é um critério Com o elenco pior que do Atlético Numa Libertadores Com o elenco pior que do Flamengo No último brasileiro Vocês votem quem vocês quiserem Vou contar uma história Vou contar uma história Jorge Jesus disse que o Vitor Pereira É o melhor Um conhecido Jorge Jesus fala muita besteira também Também Só dizer um conhecido Que é isso Que deselegante Jantou com o Abel Ferreira Ano passado isso Eu estava no Corinthians Se tem fonte Você é bela fonte Qual era o braço? É fofoca? Não E o Abel Elogiou muito o Vitor Pereira Assim no jantar Sim Elogiou formal Porque não era um amigo Não era amigo do Abel Ferreira Mas teve jantar ali E o Abel elogiou muito o Vitor Pereira Mesmo assim Eu também elogio muito o Vitor Pereira Eu acho que ele fez Muito bom trabalho no Corinthians Independentemente da saída E tal, etc Eu acho que ele fez Muito bom trabalho no Corinthians E acho que ele fará Um excelente trabalho no Flamengo Mas o meu critério aqui É o que os dois fizeram no Brasil até agora O meu critério também É adaptação ao futebol brasileiro Capacidade de trabalhar Com jogadores de nível técnico Um pouco abaixo De desenvolver jogadores Tudo isso num calendário insano E digamos assim Inimigo Para qualquer desenvolvimento de trabalho Que é o calendário do futebol brasileiro Então Por isso Eu voto o Abel Ferreira Mas muito respeito ao Vitor Pereira Quem sabe reverta essa situação Aqui dentro do país Até o final da temporada O senhor vota em quem, seu Zé Elias Antes que o Pratos bagunce tudo Quem eu voto? Abel Ferreira e o Vitor Pereira No Abel No Abel Tem três votos já pro Abel Ainda assim eu quero te ouvir Mas acho que não precisa votar, né Vota aí, vota aí Dá uma votadinha gostosa Vai lá Abel Ferreira Abel Ferreira Você falou do Vitor Ferreira Mas o Vitor Hugo Mas o Vitor Hugo é bom sim Jogador, né É muito bom jogador Eu votaria também no Vitor Hugo Entre Vitor Pereira E Abel Ferreira Se for usar os critérios De que fez no Brasil Logicamente o Abel Ferreira Fez mais, né O Vitor Pereira chegou E não ganhou nenhum título Já o Abel ganhou vários títulos Mas se for contar a carreira lá fora O Vitor Pereira fez mais do que o Abel Ferreira Até o Jorge Jesus fala que No Brasil hoje O melhor técnico é o Vitor Pereira, né Então tem os critérios aí Que a galera usa o critério que quer, né E você também pode escolher O critério que você quer Nos meus cálculos Time ficou 8x3 para o Mengão Se for contar o técnico Ficou 8x4, né Contando com o técnico Nos critérios dele ali Porque eles fizeram uma baguncinha, né Votaram no Pablo Depois falaram que tinha votado no Luan Pra eles ficou o time 7x4 E contando com o técnico 7x5 Mas o Mengão venceu de qualquer forma Time reserva, hein Time B Flamengo superando aí O time do Palmeiras Beleza Galera, é o seguinte Vai ter muito vídeo bacana aqui Sobre a Supercopa do Brasil Campeonato Carioca Mundial de Clubes Recopa Sudamericana Então, cara Inscreva-se no canal Se você é Mengão Se você é Flamenguista Me ajuda aí A bater a meta De 790 mil inscritos Seja bem-vindo Faça os seus comentários Compartilhe com a galera E deixe o sininho Ativado aí Pra não perder nada Tá bom? Muito obrigado a todos vocês Estou de olho em tudo e em todos Vou trazer mais vídeo Hoje ainda aqui no canal Saudações, o Brunegras E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti